No espaço Harvard Medical School Portugal, voltamos a falar hoje de cirurgia estética, em concreto de rejuvenescimento facial de quem apresenta rugas, flacidez e manchas na pele. O cirurgião plástico Biscaia Fraga é mais uma vez o meu convidado nesta edição da manhã. Sr. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Que soluções é que temos para estas situações? Bom, além da situação clássica, da cirurgia clássica, que é o facelift, de facto há um método revolucionário que é a utilização das próprias células da própria pessoa que quer rejuvenescer e que se aplicam, hoje em dia, são conhecidas as chamadas células histaminais ou células-mães, quer adultas, quer embrionárias e que têm uma capacidade regeneradora fantástica. Mas como é que isso processa? Tiramos de outra parte do corpo e aplicamos depois na face? Exatamente. Aliás, já retiramos tecidos do próprio corpo há muitos anos, desde o osso para reconstruir, desde cartilagens, desde músculo. Mais recentemente, utilizamos o tecido adiposo de determinadas zonas, particularmente do abdómen. Esse tecido adiposo é decantado, isto é separado à parte sólida da parte líquida, é centrifugado ou não e de seguida é associado a fatores plasmáticos, isto é, tira-se um pouco de sangue, o sangue é centrifugado e é associado ao plasma rico em células plasmáticas, em células que têm capacidade de crescimento. Isso ativa o próprio tecido que depois é aplicado, por exemplo, para aumentar o mento, para modelar as maçãs do rosto, para atenuar os sucos... Portanto, de uma forma mais simplista pode vir da nossa barriga. Isso é aquilo que vamos reconstruir depois a nossa face. Da barriga, da região lombar, das coxas, pode vir de várias zonas. Essas células têm a capacidade de regenerar com uma grande particularidade, é que são da própria pessoa. Portanto, não são materiais estranhos. O que quer dizer que não vai haver rejeição desse material, porque é um auto-enxerto. Essa é a grande particularidade. Sr. Toro, nós temos a ideia, às vezes errada, e se calhar criada até por alguns programas de televisão que mostram estas transformações corporais e faciais em concreto, que há alguns processos muito dolorosos. É de facto assim? Não, este processo, quanto a mim, eu sou, muitas vezes digo aos pacientes que sou antiálgico, isto é, eu sou contra a dor, porque hoje em dia estamos no século XXI e há capacidade de atenuar, de minimizar ou de retirar completamente a dor. Hoje em dia há fármacos fabulosos e evidentemente que a pessoa pode ter um pouco de ansiedade. Agora, dor física não há razão para haver. E há riscos? É um procedimento que é feito, é regime ambulatório, portanto não há entrenamento e é feito com uma anestesia local. E há riscos e efeitos contários associados ou não? São minimizados, o risco de rejeição não existe porque é da própria pessoa. Trata-se de uma cirurgia que não é agressiva e como tal o risco de hemorragia praticamente não existe, o risco de infecção também não existe, de maneira que de facto tem sido, tem tido um caráter revolucionário e fundamentalmente também porquê? Porque, por exemplo, quando se colocava uma prótese numa lara, a prótese era sólida e ficava ali muito bem circunscrita, muito bem delimitada. Ao passo, com este tecido consegue-se modelar, consegue-se fazer uma escultura, isto é, consegue-se colocar no local e depois conseguir esbater e modelar a própria face. E consegue-se, por exemplo, modelar completamente uma face inteira, ao contrário, com prótese é um tratamento muito localizado. Muito localizado, muito específico. E o pós-operatório, como é que é? O pós-operatório, olha, ainda bem que falou nesse assunto porque há idema, isto é, a pessoa fica inchada durante cerca de uma semana. Não é doloroso, mas a cara fica inchada. Fica inchada e razão porque muitas senhoras dizem que foram ao dentista ou que fizeram implantes dentários porque, de facto, há um idema obrigatório. Ao fim de uma semana, com aplicação de gelo, cabeça elevada e uns anti-inflamatórios, a pessoa está apresentável. Há muita gente a procurar este tipo de procedimentos? Sim, muitas pessoas. Não só por razões de envelhecimento, como, por exemplo, por razões da simetria. A hemiface direita pode ser menos volumosa do que a esquerda. Pode haver, por exemplo, zonas que têm cicatrizes e que ficam deprimidas. Mas, de facto, é um método que hoje em dia está no top nos países mais evoluídos. Sra. Doutor, e sem ser através de intervenção cirúrgica, há alguma forma de prevenirmos o envelhecimento? Claro que existe. Evidentemente que sem cirurgia há um método também recente e de certo modo revolucionário, que é a utilização dos fóteis, isto é, de laser. O laser tem, hoje em dia, de tipo específico de laser pulsado, consegue dar um aspecto homogéneo, liso, brilhante à pele. Temos a vitamina C, que é aplicada sob a forma líquida, que é o chamado ácido escórbico, e que, de facto, hoje em dia sabemos que rejuvenesce a pele. Há muitos cremes também que já vão nesse sentido. E que têm a própria vitamina C, do que estou a falar. Portanto, a própria vitamina A, hoje em dia, de facto, há uma gama de produtos que são eficazes. Portanto, os cremes fazem mesmo o efeito? Sim. Não direi todos, mas pelo menos alguns quando... Aqueles que forem muito bem selecionados. Evidentemente que depois também há a prevenção do envelhecimento, como, por exemplo, não expor exageradamente ao sol, a água salgada, o vento, determinado tipo de alimentos, o tabaco, portanto, isso já é de conhecimento comum. Muita gente a tomar nota, certamente, lá em casa, de todos estes conselhos. Soutora, muito bom dia. Muito obrigado pela presença. É um gosto de recebê-lo aqui uma vez mais.